Atenção pessoal, super dica pra você de calçados, hein? Essa você não pode perder, Yara da Stop Stock. Yara, vamos mostrar o que tem pra vender aqui. Só segunda-feira, super promoção aqui nessa loja. Vamos começar com esse topside aqui que eu vi que era super barato. Quanto? 600 cruzados. Esse é o preço que eu tô te dando que vai tá pra vender aqui. 600 cruzados. Esse daqui é aquele pra dirigir da Samela. Pra dirigir, 600 cruzados. 600 cruzados, vou jogando no chão, não reparem, gente. Timberland. Timberland. Por Timberland, 700 cruzados. 700 cruzados. Vou ficar assim, masculino, 500 cruzados. 500 cruzados, esse? Mil cruzados. Mil cruzados? Mil. Baixou, ela errou. Baixou. Ela mini 500, ela errou, fica por mil. Quantos pares tem daquele que eu joguei? Pode vir que tem bastante. Tem bastante aqui, que é 100, 200, 300 pares? Ah, tem uns 10 mil pares de sapato. Esse aqui, Corelo, Kizarina. Corelo, Bay, Kizarina. Corelo, Bay, Kizarina. 1,990 por metade do preço. 1,950? 1,950. Tamaquinho Kizarina, 1,500, metade do preço, 750. Tem pra homem também, isso aqui, quanto? Tem, metade do preço, 900 cruzados. 900 cruzados. Chave Jordão, 990, metade do preço. 450. É metade do preço de tudo que tiver marcado nas etiquetas. Esse aqui. É 1,990, metade do preço. Não, esse é 2,500. Metade do preço. 1,250. As superofertas? Essa daqui, ó. Essas sandalinhas quanto? Sandalinhas Harate, 500 cruzados. 500 cruzados. Tem 1,500 em qualquer loja por aí. Isso daqui? Sapatilha Ciro, 990, metade do preço. 480, mais ou menos. Sandalinhas? Ah, essas sandálias aqui é o seguinte, ó. Vão ter 200 pares dessas sandálias, de três cores diferentes. 200 cruzados, qualquer par. É toda de couro. Só lá, tudo de couro. Essa daqui tem 700 pares. Vai estar por... Marra na pé, né? 350, né? 350. Ou menos. 350? 300 cruzados. Só segunda. Só segunda-feira, 300 cruzados. Gente, o negócio é o seguinte. Stop Stock é a maior ponta de estoque de calçados a nível de qualidade e preço. Fica na rua Américo-Brasiliense, 1946. E você tem que vir aqui segunda-feira, que senão você vai fazer a maior burrada da sua vida. Tem que vir segunda-feira. Segunda-feira, aberto até as 10 horas. Até as 10 da noite está aberto, hein? Só segunda-feira, terça-feira não vai valer mais nada. Tchau.